Olá moças e rapazes e meninas e meninas Como é que vocês estão meus queridões? Vocês estão bons? Aqui é um fogaz Mentira, aqui é o Teozola, como é que vocês estão meus queridões? Vocês estão bons demais? Teozola está aqui começando aquele estilozinho gostosinho de Masterchef, por quê? Por que Teozola, você está aí misturando um reality show de culinária com o Workstation Games? Vamos pegar isso aqui e fazer um misturão, o que que dá? Dá o quê? Dá Overcooked 2, meus queridos Olha só, onde a gente chegou é em joguinhos eletrônicos ensinando a gente a fazer comida em tempo hábil E atendendo pelos seus clientes mais exigentes Se você está viajando, está bodando no que eu estou falando Overcooked é um jogo de plataforma, onde é que você tem uma visão isométrica Que seu principal objetivo é preparar pratos de comida num ambiente totalmente caótico No tempo certo, para a pessoa certa e do jeito que ela pediu no cardápio Está lembrando o quê? É um reality show que passa na Band Então, é isso mesmo, meus queridos Para você que é fãzaço de Masterchef E sabe que as pessoas são mega exigentes, naquele programa é mais ainda Você tem que atender as especificações exatas para aquele prato sair de maneira perfeita Em um ambiente caótico, lutando contra o tempo Overcooked é a mesma coisa, porém uma temática mais familiar Com bonecos mais amigáveis Um ambiente mais divertido Um jogo onde você pode colocar o seu conhecimento culinário no gameplay Ali, cara, é um jogo dois em um Onde é que você ganha diversão, porque é um jogo que você pode jogar até com quatro pessoas Pode se divertir com a família, com a namorada, com os amigos Porque é muito intenso e muito divertido E você ganha também pelo lado de você conseguir pelo menos sair desse jogo Sabendo cozinhar um ovo e fazer um miojo Porque é ali, cara, ensina a receita bonitinha Que você tem que colocar legume, carne, proteína Com vegetais, com cereais, com tudo Você junta tudo, dá um prato assim Caramba, eu vou chegar na minha cozinha e fazer esse trem Vai ficar a mesma coisa, apertar três botões Dois radugues e vai sair aqui um pão com ovo com arroz cozido Você vai ver É um joguinho muito legal, muito divertido Bem animado, assim, pra você que estiver de boa Fazendo nada, já cansou de perder as quatro partidas no LoL Vai pro Overcooked com o seu colega e vocês fazem as pazes na hora E meus queridos, aqui no Workstation Games Estamos trazendo aqui o Overcooked pra você Com todas as DLCs DLCs de estações do ano Versão Halloween Claro, né, trazendo aí pra vocês aquele cardápio gastronômico Das quatro estações, coisa mais linda de bonito Esse jogo estava disponível gratuitamente na Epic Games Então caso você seja um Zé Goiaba que deixou ali o seu arroz queimar Agora você pode pegar aqui no Workstation Games um pacotão, um mexidão completão Porque aqui, cara, a gente sai daqui mestre cuca, você vai ver Antigamente esse jogo tinha uma dificuldade pra poder colocar ele no modo online Mas claro, aqui no Workstation Games a gente vai trazer ele, ó, fino grão Tanto no modo cooperativo, também no modo versus Porque você não vai deixar seu coleguinha pegar aquela última azeitona do pote Pra poder deixar o prato aí bonitinho, não é? Vão cair na porrada e vai falar quem vai ser o bom e quem vai ser o ruim Vocês vão lá, fazem o prato e resolvem seus problemas no LoL Pronto, bonitinho Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, mas seta um like aí pra gente deixar esse ovo bem frito Se você não é inscrito no Workstation Games, puxa aquela lasanha e entrega no meu endereço Porque eu tô afim de comer uma E se você ainda não conhece o blog do Workstation Games, você tá me devendo um pavê Porque também é gostoso pra caramba E desse blog também, do que tem de conteúdo lá dentro, querido Nossa senhora, é melhor que um x-tudão aqui do trailer aqui do lado Fechou? Um beijo, me liga, teus olhos, liga aqui, ó Tá pitando aqui, ó Já passou do meu tempo aqui, ó Tem que ir lá entregar lá o feijão aqui, ó Falou, fui, vai estourar o padrão